E aí, diz que no primeiro vídeo de hoje há um senhor, bem conhecido, chamado Lil Jon, que o que é que faz? Olha para o cartaz do Coachella e basicamente dá a sua opinião sobre, mais precisamente, o nome das bandas e as bandas que vão lá. E o cartaz inteiro. E o vídeo. A Coachella line-up just came in, I'm thinking about going, let's see, some of the bands we got. MCCC, Interpol, Alabama Shakes, they good? Do they like milkshakes? Raekwon and Ghostface, goddamn, why couldn't y'all just get the whole Wu-Tang? Gorgon City, that ain't a band, that's the city, I've been there once, it was the worst goddamn grilled cheese sandwich I ever had. And the milk was spoiled too, and lumpy. Cloud nothing, ain't that where you store your contacts on your iPhone? Cashmere cat, I heard of that person. Milky Chance, ain't that the diarrhea band? Yellow Claw, Loco Dice, Until the Ribbon Breaks, any minute now. Drake, Chicano Batman, what is he saving us from? Panda Bear, Coachella is no place for a mother f***ing panda bear. Claude Von Stroke, sounds like a terrible porn name. Cascade, Ryan Adams, Ryan Adams, ain't that the mother f***ing from the 80s? Oh no, that's Brian Adams. St. Vincent, s***, they playing the whole movie? Why they ain't got the b*** from Frozen here, that's who I want to see. Let it go. And that is Coachella 2015, mother f***ers. Uh, ele está um bocadinho chateado com isto. E também tem muito sentido de humor. E é o mesmo, tem piada. Só ele a falar já tem piada. Quanto mais ele a dizer piadas enquanto fala... O próximo vídeo. Obrigado. O próximo vídeo, basicamente é a prova de que o Pulp Fiction é um filme muito eclético. É do caraças. E portanto dá para vários estilos. Vamos ver. O próximo vídeo, basicamente é um filme. Happy Days, Thursday, Friday, Happy Days, Saturday, What a Day, Groovin' all week with you. These days are ours, share them to free. These days are ours, happy and free. These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy Days, Happy Days. Estávamos a sentir um bocado. Queres não? Bem, senti demasiado. Sou mesmo a Happy Days com o Pulp Fiction. Entretanto, há uma cena que toda a gente se pergunta a si própria muitas vezes que é o que é que as pessoas mais pequenas, portanto as crianças, ouvem na Indonésia. E é muito isto. É muito isto. Hoje, emafique inteifferente. Eu acho que são músicas e cares. Bem, senti muito e muito acha. Eu acho que souhosa de Deus. Então, em fim, collected. Bem, senti muito e muito em Santos. Eu sei lá. Eu acho que souhosa. E é isto que se ouve na Indonésia. Para quem se pergunta muitas vezes, as criancinhas ouvem muito metal e tocam metal. O último vídeo. É o melhor vídeo de sempre. É o melhor vídeo. É este que é o melhor. É o tempo de qualidade entre a mãe e o filho. De qualidade, mas a sério. Este filho, deixa-me só explicar um bocadinho mais. Este filho pediu à mãe, ele tem uma banda de metal, e pediu à mãe para gravar parte do vocal das vozes que vai entrar no novo álbum deles. E a mãe está. A mãe estava mesmo a sentir. Ai, aquela mãe. É o vídeo, enquanto eu faço isso? É já está. Ah, ok. Você quer que eu faça uma? Sim. Ok. Não é ruim. Eu vou fazer isso aqui. Você quer que eu faça uma? O que? Eu vou tentar não make você me mergulhar essa. É. Ah, os veis. Ah! 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 Isso tudo é bom? Ah! Está tudo bem bem. Isso é melhor sempre. Eita tudo bem. É. Ah! Ah! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho